Boa tarde a todos e todas. Temos aqui o prazer, temos aqui o professor Eugênio Prachat, que já veio aqui, enfim, teve uma longa carreira acadêmica, da militante, jornalismo, hoje em dia dirige uma iniciativa internacional, tricontinental, da ação social, que faz pesquisa em função da ação social, que ele provavelmente vai falar um pouquinho também. Essa atividade é organizada pelo OPEB, Observatório da Política Externa e da Incessão Internacional do Brasil, junto com as pós-graduações da Economia Política Mundial e das Relações Internacionais e do curso de Relações Internacionais. Certo. E estamos sendo gravados, então vai ser disponibilizados no YouTube da Comissão Federal do ABC, então para quem, enfim, quer depois encaminhar para outras pessoas, etc. Vamos trabalhar da seguinte forma. O Prachat vai começar, falar do tema principal que temos aqui, Índia, né, era Nirendra Modi, e eu vou estar fazendo uma tradução consecutiva, ou seja, ele fala algumas frases, eu falo algumas frases, e, em seguida, a professora Mônica Hirsch, que também é um parceiro de longa data da Federal do ABC, é um dos maiores especialistas da política externa do Brasil, atualmente ligado à pós-graduação do desenvolvimento econômico da Universidade de Quilmes, com a qual a Federal do ABC tem um convênio, inclusive. Então, ela fará um contraponto no sentido de fazer uma comparação com algumas coisas que foram faladas sobre Índia, e ela fará um pouco como estamos nós aqui no Brasil, na era de Jair Bolsonaro, certo? Tem semelhanças e diferenças que podem ser interessantes. Boa tarde. Olá. Eu estou retornando depois de um ano. Isso é como um reporte anual anual sobre a Índia. Faz exatamente um ano que vim aqui falar da Índia, então está aparecendo o relatório anual sobre a Índia, preparado especialmente para a Federal do ABC. Você conhece a doomsday clock da Bulletin dos Ciências Atómias? A doomsday clock. Olá. At midnight is apocalypse. Ok. Então tem um momento, apocalipse. Apocalipse. Que é meio-dia, tem um sinal, e aí tudo termina. Last year, Índia was two minutes to midnight. O ano passado, o quadro era que a Índia estava dois minutos desse momento crucial. Now, Índia is one minute to midnight. E agora, um minuto. Brasil, 20 seconds. 20 seconds to midnight. Yesterday, o governo indiano fez algo muito importante. Ele mudou o status do Jammu e do Kashmir. Exatamente. Ontem, o governo da Índia tomou uma medida muito drástica e importante, que foi mudar o status da região do Kashmir. Índia is a federation of different states. It's not a unitary state, not a centralized state. Índia, como o Brasil, é uma federação. Não é um estado central. Tem vários estados. For many reasons, the border states of India in the Northeast and Jammu and Kashmir have a special status. E, por vários motivos, os estados fronteiriças entre os quais Kashmir, ele tem um estado especial. In the Northeast, it's under article 371 of the Constitution. And in Kashmir, it's 370. Então, tem artigos na Constituição, no caso das regiões do Nordeste, é artigo 371 da Constituição. No caso do Kashmir, artigo 370 da Constituição regulamenta esse estado especial dessas regiões. Yesterday, the right-wing government removed article 370 and took direct control of Kashmir. E aqui aconteceu ontem que o governo simplesmente anulou o artigo 370 e colocou Kashmir sob administração direta do governo central. Kashmir já é a região com maior número de soldados por metro quadrado no mundo. Before they took away article 370, they cut the internet, closed the press and arrested all politicians. E antes de derrubar o artigo 370, outras medidas foram tomadas como cortar todo o acesso à internet, proibir a livre imprensa e colocar em prisão vários políticos. e depois no parliamento eles tiveram voto e derrubaram o artigo 370. Este é um exemplo perfeito do que está acontecendo com a democracia hoje. O chão da democracia resta. A aparência da democracia se mantém, mas o conteúdo está se desmoronando. Por exemplo, você teve uma eleição. A abertura da democracia. Mas quantos de vocês acreditam que o Brasil realmente tem o conteúdo da democracia? A situação é uma que eu não pedo para você levantar suas mãos. Eu não sei quem está anotando as coisas que estou falando. do que eu sempre me sinto vigiado. E eu não quero que você sejam em perigo. Isso é a democracia sem a democracia na Índia hoje. Então, vou aprofundar um pouco essa questão da democracia sem democracia apresentando três questões. Primeiro, economia, política, segunda e política, terceira. Na economia, na política e na política externa. Índia, por 50 anos, foi uma economia autárquica, uma economia fechada. indústria. Por exemplo, nós costumamos fazer nossa própria pasta de dentes. A Índia produzia sua própria pasta de dentes, por exemplo. Você acha que isso é uma coisa trivial? Você acha, por que ele está falando de pasta de dentes? Parece uma coisa trivial. Se você faz sua própria pasta de dentes, isso significa que você tem sua própria indústria química. Isso significa que você você tem sua própria economia nacional. Você pode produz fertilizantes. Eu não estou dizendo que fertilizantes e pesticidas são bons. Mas, pelo menos, nós não importamos tudo. Hoje, a gente importam pasta de dentes. Se você ler Walter Rodney's How Europe Underdeveloped Africa. Quantos de vocês leram Walter Rodney's How Europe Underdeveloped Africa? Quantos de vocês leram o livro de Walter Rodney's Como Europa subdesenvolveu a África? Ele tem uma sessão muito grande sobre fazer sopa. Ele tem uma sessão muito grande sobre fazer sopa. A dificuldade de fazer sabonete. Você vai para uma loja brasileira e você está importando biscoitos. Você vai numa loja e tem biscoitos importados. Eu posso fazer biscoitos na cozinha. Eu posso fazer. Por que você não pode ter biscoitos de biscoitos? Porque a gente não pode ter manufatura de biscoitos. Então, depois da abertura, na Índia, grande parte da indústria de base, indústria leve, foram simplesmente destruídas. E o país foi integrado na cadeia global de valor. E o país foi inserido no que é chamado da cadeia global de valor. O trabalho foi colocado a serviço do capital internacional. E se tornou claro que havia algumas áreas de crescimento que iam puxar o crescimento. Como no Brasil, exportação de commodities não processadas. Por exemplo, no caso do Brasil, isso seria exportação de produtos primários não manufaturados. Isso é o que Prabhada e Utsapata chamaram produtos tropicais. Esses são exportados para ser processados em outros lugares. Então, havia demanda tão-caldada em o país. Porque foi fechado, não recebemos de gelas. Então, quando abrir a economia, todos querem jeans E aí tinha aquela demanda reprimida. Porque, por exemplo, a gente não estava produzindo jeans, então, quando teve a abertura, todo mundo queria comprar jeans. Então, 20 anos depois da economia abriu, a demanda foi satisfatória. Export de commodities, compra de produtos manufaturados. Você vê, já existe um problema de pagamento. mesmo no primeiro ano da economia, já vai identificar que isso gera um problema. Exportando materiais, importando produtos finais. Há um problema em termos de trade. Isso gera um problema nos termos de câmbio. O terceiro elemento foi exportação de trabalho intelectual. Incluindo internet e processos Isso envolve também internet e serviços terceirizados, ligados a tecnologia. Mas esse exporto de trabalho intelectual relia na educação Então, essa exportação de trabalho qualificado depende da educação fornecida pelo governo. E, como a economia abriu, a educação começou a ser privatizada. Exatamente, junto com a abertura, veio toda uma onda de privatização do sistema educacional na Índia. Quando você começou privatizar a educação, os alunos tomaram de dinheiro. Privatizar a educação significa também introduzir um sistema de financiamento que gera dívida por parte dos alunos. em em todas as capitalistas quando privatizam a educação mais alunos começam gravitar para escolas negócios. Então, todas as economias capitalistas, quando você começa a privatizar a educação, tem mais alunos que vão migrar exatamente para essas escolas de negócios. ou seja, a matemática, ciências computacionais, esse tipo de matérias tem menos procura. Então, a comparativa do trabalho intelectual está diminuindo. exportado começou a diminuir. Isso significa que quando a gente olha qual exatamente é os serviços que a Índia vende lá fora do país, a gente pode verificar uma transição do famoso software produzido na Índia a auxílio em processos de processos das empresas administrativas call centers esse tipo de coisa low level work ou seja menos qualificado apoio a serviços menos qualificado dois quick implications do ponto um primeiro implicação o trabalho está sendo degradado na Índia ou seja uma clara degradação do trabalho como resultado desse processo com trabalhos mais longos e acesso à vida social menor segunda implicação é pressão sobre os salários so the seventh pay commission set the minimum monthly wage at 18,000 rupees 250 US dollars então ele coloca a questão o dado de referência do salário mínimo salário mínimo que é estabelecido pelo governo e 18,000 rupes que hoje em dia equivale a 250 dólares que seria então no Brasil de hoje bom hoje subiu mas em torno de 900 dólares que é menos 900 reais que é menos que o salário mínimo no Brasil tem lugares aqui na frente que 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 o salário mínimo O governo tem um novo... listen to the language... um... um... e eles estão reduzindo o valor de 18,000 a 10,000 a month. Oh, sorry, é complicado. Em India, o governo creates commissions every generation to assess generally what is the pay and whether to increase minimum. That was a government pay commission. The government pay commission said 18,000. Now, in parliament, they've put a code to reduce it to 10,000. Então, assim, tinha uma comissão instalada pelo governo, é um órgão administrativo, que tinha colocado esse salário mínimo de 250 dólares, mas o próprio congresso agora determinou um código salarial que implica descer até 10,000. Que baixou de 18,000 para 10,000. Então, você vai diminuindo o salário mínimo, na verdade. O mínimo mesmo vai ser 10,000. Ou seja, quase metade disso. Então, na lista de 190 países da fome no mundo, a Índia está no número 100. É, como um marxista, quando eu olho o salário, eu quero entender o que significa isso na vida ou não. Você vê, se você é só um economista bourguês, então você se preocupa sobre o salário e o emprego. Marxismo se preocupa sobre o salário e o fome. Essa é a diferença entre um economista bourguês e um marxista. Um economista bourguês, ele diz que significa olhar para salários e emprego. Mas eu, como economista marxista, eu olho para salários e fome. Então, resumindo, baixar salários e aumento da fome está desestruturando a sociedade indiana. Porque isso vem ao mesmo tempo que as aspirações têm aumentado. Por exemplo, as pessoas veem mais advertências. Eles têm mais acesso a salários. Há produtos em todo lugar que você não pode comprar. E isso num contexto em que as aspirações, na verdade, tinham aumentado, porque você tem um aumento muito grande nesse processo de abertura, de propaganda, de publicidade, dos shopping centers. Isso gera essa expectativa, essa aspiração, que está sendo frustrada cada vez mais. E a esquerda não pode fazer o argumento de que não compre as coisas. Você não pode aspirar. A esquerda está caída. E essa propaganda toda do consumismo, na verdade, é uma armadilha para a esquerda, porque a esquerda pode dizer, não, você não deve aspirar esse consumo. Então, essa brutalização do trabalho e o crescimento das aspirações favora o direito. Então, exatamente, essa combinação de brutalização do mercado, do trabalho, é de um lado e do outro lado. Essa enorme expectativa do consumismo deu origem a essa nova direita. Porque essa brutalização do trabalho, trabalhar horas mais, o dia de trabalho mais longo, é de um lado e do outro lado. Decidindo esse consumo, significa também menos envolvimento com a política. Nós encontramos que agora, o tempo de viajar para e para o trabalho, já aumentou nos últimos dois anos. Por exemplo, o tempo perdido para ir e voltar para o trabalho, praticamente dobrou nos últimos anos. E, por exemplo, quando a gente faz uma releitura do livro do Engels, da classe trabalhadora em Manchester, escrito 1844, ele nem menciona essa questão do tempo perdido com ida e volta. E, no livro do Engels, tem uma secção sobre como os trabalhadores tinham na Bair Halls, em Música, em lugares para se encontrar. Havia uma cultura de classe trabalhadora. E, pelo contrário, ele fala da existência de uma cultura operária com música, com locais de encontro. Ontem, eu fui numa área periférica de São Paulo. Então, ou seja, ele estava procurando um sambinha e o que ele encontrou era uma igreja pentecostal, uma igreja pentecostal. Então, aí, de vez em quando, ele encontrava um cabeleireiro, mas era isso o quadro que ele encontrou. Ou seja, o que a gente pode ver em várias partes do mundo é que, com a degradação do trabalho, você também tem uma erosão da cultura operária. Isso é uma enorme vantagem para a direita. Quando a religião se coloca lá como alternativa para se identificar, para se interpretar, aí isso favorece o surgimento da direita. Porque o que vai aparecer como ideia hegemônica é o pai forte, o país forte. Há uma relação direta entre o patriarcalismo e o autoritarismo. Now, I'm going to move to politics. By the way, that was in economics. Então, isso, para mim, é econômica. Isso tudo que eu falei até agora é capítulo econômico. E agora eu vou falar da política, em particular, da comodificação da política. First, elections, then power. Because there are two aspects to this. One is politics as elections, politics as power. Então, política é como eleição, eleições e poder. Under elections, I'm going to make three points. Então, eu vou fazer três pontos sobre eleições. The first is about money. I mean, it's called commodification of politics. So, money is important. Dinheiro importante, exatamente, porque eu já falei da comodificação da política. In the last Indian election this year, 4,6 billion US dollars were spent in the election. So, in the last US election, when Trump was elected, they spent 4,5 billion dollars. And in the last election, when Trump was elected, it was 4,5 billion dollars. India is a country 100 on the hunger index. Então, estamos falando daquela país que era o número 100 nos países mais pobres. 4,6 billion US was spent on the election. 4,6 billion. 92% of the money went to the BJP. 93% desse dinheiro foi do partido GBP, que é o partido Modi. Modi's party. Hindu nacionalismo hindu. 92%? 4,6 billion. What is that? A lot. More than 4 billion. Então, mais de 4 bilhões para a propaganda do partido do Modi. Money. And now, social media. Similar to Brazil in the last election, a lot of the campaigning took place on social media. Agora, sobre a media social. Da mesma forma que no Brasil, a campanha foi feita dessa vez, principalmente através das mídias sociais. All our parties went on the street and handed out pamphlets and leaflets and nobody was interested. Claro, os partidos continuaram, ir na rua, com panfletos, distribuindo, etc., mas ninguém estava interessado. Porque imagina, você está gastando um a três horas no trânsito para ir e voltar do trabalho. No ônibus, no trem, você está olhando seu celular. Você está olhando o celular. WhatsApp. Facebook, Twitter, Instagram, mas principalmente WhatsApp. Principalmente WhatsApp. WhatsApp é nosso inimigo. Agora, micro-targeting é uma parte muito importante do WhatsApp. E, que é chamada micro-targeting, você vai focar em alguns grupos específicos, essa é uma mensagem, é um elemento central para o uso do WhatsApp. In every parliamentary district, the BJP had at least five WhatsApp farms. It's a new kind of agriculture. Então, em cada distrito eleitoral, para as eleições do parlamento, o partido, o GBP, ele tinha no mínimo cinco grupos do WhatsApp, e parecia um novo tipo de agricultura. E eles estavam recolhendo os números dos telefones dos eleitores. E organizando esses números por grupos específicos. Por exemplo, o grupo focado em quem não gosta de homossexual. Aqueles que não gostam de muslim. Aqueles que não gostam de mulheres. Aqueles que não gostam de pessoas com deficiência física. E aí, eles mandam mensagens específicas para cada grupo. O Partido Comunista quer fazer seus filhos homossexuais. O Partido Comunista vai transformar a sua filha em homossexual. Agora, como você vai argumentar contra isso? Você está dirigindo a mensagem a alguém que está obsesionado com homossexualidade. Não, por que eles estão obsesionados com homossexualidade, eu não sei. Agora, por que essa pessoa tem essa predisposição? Eu quero dizer, você não é um homossexual, então, o que é para você? Mas eles estão obsesionados. Ou talvez, talvez não. Mas, enfim. Mas isso é a política. Não, ele diz, ele não entende por que alguém pode ter tanta preocupação, obsessão com homossexualidade. Se você não gosta, é problema seu. Mas, enfim, ele está fazendo essa reflexão. E agora, porque você disse que eles vão escrever em seus grupos de WhatsApp, eles vão começar a campanhar. Eles começam a campanhar. Essas pessoas que nunca foram políticos antes. Então, aquelas pessoas que começam a receber essas mensagens, eles mesmos começam a ser reprodutores. Eles começam a fazer campanha. Eles mesmos, pessoas que nunca se envolveram com política. There was no national debate on hunger, on unemployment, on these rational issues. It's familiar, right? Não, não havia nenhuma... I saw your face. Não, não, não havia nenhuma, nenhum debate nacional sobre as questões cruciais como pobreza, fome, desemprego e qualquer semelhança não é pura coincidência. Então, era dinheiro, a mídia social e destruir o seu oponente. See, Modi never said, this is why you should vote for me. He said, my opponent is an idiot. So, I would travel to places and people would say, I don't like the BJP, but there's no choice but Modi. Because in his election speeches, Modi would say, Raul Gandhi is a child. Raul Gandhi doesn't know anything. Raul Gandhi is this. Raul Gandhi is that. He's corrupt. So, we need to concretely understand the new kind of electioneering. Or seja, temos que entender essa nova forma de fazer eleições. The commodification of elections is a special thing. You cannot be naive about it and believe it's just people going to vote. So, this grammar of elections has to be studied precisely. Então, esse aspecto da eleição precisa ser estudado muito bem, ser entendido muito bem. Second part of politics is power. The right wing, because it is in favor of the status quo, has an enormous advantage over the left. É óbvio que a direita, como ele é em favor do status quo, ele, por princípio, ele já tem uma vantagem muito grande sobre a esquerda. Eu estou me referindo ao status quo na nossa cultura. Eles não querem libertar a população, eles querem manter as estruturas de poder, estruturas da ordem na sociedade. Então, o que eles precisam fazer é retubinar as instituições existentes. For instance, castas, religious institutions, institutions of landlords, and then, of course, patriarchy. Very key role patriarchy plays in the institutions of the right. Então, de quais instituições ele está falando? A estrutura de castas, as estruturas religiosas, as estruturas de propriedade da terra, as estruturas patriarcais. E eles foram capazes de retubinar todas essas estruturas. Então, vamos retomar essa questão, que é crucial, é a questão do patriarcalismo. Você sabe, eu vou fazer dois pontos rápidos sobre isso. Uma é, há essa enorme migração de pessoas do campo para a cidade. Existe esse processo forte de migração do campo para a cidade. E é basicamente uma migração masculina. E eles vivem em áreas masculinas. E vão ficar em áreas, vão se assentar em áreas predominantemente masculinas. E existem frustrações naturais para essas pessoas. Isso gera frustrações naturais. Lembre-se, eu disse, não há instituições de cultura lá. Como eu falei, não tem estruturas de cultura. Então, eles se tornam os soldados da direita. E essas pessoas facilmente se tornam os soldados da direita. Porque de dois argumentos intercânticos. Um é que as mulheres tomam os bons trabalhos. Esse é um argumento muito comum. As mulheres tomam os bons trabalhos. Então, surgiram dois argumentos que foram muito utilizados. E é sobre mulheres. Um, as mulheres sempre pegam os postos de trabalho melhores. E, segundo, é um problema demográfico. Há tantos homens e poucas mulheres. Isso seria uma questão democrática. Há tantos homens e poucas mulheres. Nós vimos isso em tantos países. Quando um número massivo de homens entram as cidades como laboratório migrante. E há poucas mulheres. Isso poseu problemas sérios sociais. Então, a gente viu isso em outros países. A migração masculina para as cidades gera uma cultura, um caldo de frustrações em torno dessas ideias. E aí, essa frustração se torna não contra o capitalismo, mas contra as mulheres. E, por esses motivos, é muito mais fácil para a direita mobilizar o poder político. Agora, sobre a política externa. A Universidade Xinhai em Beijing faz estudos muito importantes sobre a geopolítica. A visão deles é que a gente não entrou num mundo multipolar, mas num mundo bipolar. Os protagonistas principais são os Estados Unidos e seus alianos, e a China e seus alianos. Ou seja, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados, e do outro lado, a China e seus aliados. Como vocês sabem, na Ásia, a China está fazendo seus passos com o projeto de Belt and Road Initiative, uma iniciativa de grandes investimentos em infraestrutura na Ásia. E os Estados Unidos foram, por os últimos 10 anos, pelo menos, procurando fortes alianos contra a China. E, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos se esforçaram para mobilizar aliados contra esse avanço chinês. Muitos dos aliados tradicionais dos Estados Unidos têm entendido que eles não querem estar no campo dos Estados Unidos. Mas, muitos dos aliados tradicionais dos Estados Unidos começaram a entender que, talvez, não era mais interessante ficar exclusivamente no campo dos Estados Unidos. Mas, também, não sentem a vontade de pular para o campo chinês. Eu vou dar-lhe, como, Austrália, Filipinas. Austrália, Filipinas. Seriam dois casos. Ou seja, eles tentam ficar no meio. Então, o governo anterior na Austrália tentou fazer uma política mais pro-China. O governo conservador da Austrália é mais pro-Estados Unidos. Mas, se você está no planejamento estratégico nos Estados Unidos, você olha para a Austrália com preocupação. Você pode se preocupar sobre o Japão. Você vê como o Japão está reagindo ao Irã. Por exemplo, se olharmos como o Japão está reagindo ao caso do Irã. O Japão não está alinhando com os Estados Unidos contra o Irã. Não há alinhamento automático com os Estados Unidos contra o Irã. Então, a questão de parceiros asiáticos para os Estados Unidos é um problema muito sério. Então, foi em torno de 2005 que os Estados Unidos encontraram um jeito de capturar a Índia. E isso foi em torno de acordo nuclear. Porque, na verdade, a Índia é um marginal nuclear. Um gangster mais do que um marginal. É, gangster, nuclear gangster. Porque... Está fora do regime. Está fora, claro. Porque a Índia tem armas nucleares, mas não tem signo o Tratado de Non-Proliferation. É, porque isso é porque a Índia tem armas nucleares, mas não assinou acordos de não-proliferação. Então, os Estados Unidos, eles mostraram várias legalias para a burguesia indiana. Mas a Índia também tem um problema com a China. Mas a Índia também tem um problema com a China. Eles lutaram uma guerra em 1962. Teve a guerra em 1962. Uma parte do Jammu e do Kashmir está agora em mãos chinesas. Inclusive, uma parte do Kashmir está na mão da China. É chamado Aksai Chin. Chamado Aksai Chin. Então, agora que a Índia tem mudado o status, como vão se lançar um mapa dessa área? A questão é como vai ser o mapa dessa área. Vão se mostrar Aksai Chin na Índia ou na China? Vai ficar, essa área vai ficar na China ou na Índia? Mas a Índia também conhece as vantagens da China pro-Russia. Mas ao mesmo tempo, a Índia também entende as vantagens, as potenciais vantagens de boas relações com a China e com a Rússia. Então, por definição, a política externa da Índia não tem coerência. A melhor forma de lidar com essa incoerência é os BRICS. A BRICS nunca foi pensada como uma iniciativa radical. O papel do BRICS seria limitado pela composição, pela hegemonia de classes em cada um desses países. Eu me sinto muito cansado porque as pessoas têm argumentos sobre se o BRICS é bom ou ruim. Então, a questão é o debate se o BRICS é bom ou ruim. O BRICS é um instrumento do caráter de classe desses governantes. A BRICS vai ser sempre uma expressão da composição de classes, da relação de força de classes em cada um desses países. Então, não é questão moral. Isso é bom ou ruim, não é essa a questão. A BRICS é uma formação neutral. Havia três aspectos do BRICS na origem. Na origem, tinha três elementos sobre os BRICS. Um era o lado social-democrático. Era um mirro do caráter de classe em 2002 até 2009. Que é, vamos dizer, elemento social-democrático. Que refletia um pouco a composição de classes, de forças, no período de 2002 até 2009. Então, o PT estava no Brasil, o Congresso do Congresso na Índia, o Congresso Nacional Nacional na África do Sul não estava exatamente tão direto como ele está agora. Então, você tinha, naquele momento, concretamente, o PT no Brasil, o Congresso na Índia, e você tinha o Congresso Nacional Africano um pouco menos direto que é hoje. Então, de que forma esse lado social-democrático se expressava? Por exemplo, na questão dos subsídios agrícolas, a oposição ao ditado do Ocidente no Cancún, a oposição à indústria farmacêutica. Segundo, tinha os interesses da classe capitalista desses países nas relações entre os países, o famoso Sul-Sul. Por que o LATAM voa dois voos ao dia para Johannesburg? Eu quero dizer, isso não é para as drogas farmacêuticas. O terceiro aspecto foi sobre a bourgeoisie nesses países, que pensaram que você poderia mudar para a multipolaridade. a burguesia desses países, que o mundo estava indo para uma configuração multipolar. Eu quero dizer, o Brasil é um grande país, ele deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Por exemplo, o Brasil, como um país grande, deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Eu quero dizer, essa era a fantasia da bourgeoisie. Essa era uma fantasia da burguesia. Por isso, eu concordo com o Singha, que o mundo não é multipolar, mas é bipolar. Por que a Índia deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança? É a história dos Estados Unidos, em termos de política de legislação. A única razão para dar um voto é que os Estados Unidos terão dois votos. E se o Brasil terá, os Estados Unidos terão três votos. E agora, se o Brasil também conseguisse, seriam três votos para os Estados Unidos. Então, a BRICS já era o que era. E era útil para a Índia. E a BRICS, então, tinha essa característica e foi útil para a Índia. Então, eu só quero terminar com isso. Essa incoherência na política de forense é relacionada ao movimento de direção do país. Então, a incoherência da qual eu estou me referindo da política de ensino da Índia está diretamente relacionada a esse movimento à direita da Índia. Índia sempre foi um dos líderes do bloco não alinhado. Eu quero dizer, esse é um período muito importante na história da mundo onde esse bloco é chamado. E justamente hoje, estamos num momento em que um bloco como esse seria altamente desejado. Mas a Índia não está mais interessada nisso. Ela está procurando uma aliança com os EUA em um lado e, no outro lado, as avanças da cooperação do Sul-South. Então, o que a Índia está fazendo é combinar as vantagens do alinhamento com os EUA com as vantagens de relações sul-sul, particularmente com a China. Então, eu comecei a falar que a Índia está um minuto de meia-noite. A direita hoje está muito enraizada na Índia. A democracia se tornou superficial, sem substância. Essas duas características são muito similares ao sul-sul. E essas duas características são muito comuns em vários países no sul. Em nosso Instituto, nós temos alguns dossiês para compartilhar com vocês. Em nosso Instituto, nós estamos estudando isso com muita intensidade. E é exatamente isso que a gente está fazendo no nosso Instituto, o Instituto Tricontinental. Temos vários estudos sobre países específicos. É para entender as características da brutalidade do capitalismo contemporâneo. Não é suficiente ler os livros do Marx. A gente precisa de estudos concretos para entender a brutalidade do capitalismo do olho. Não é suficiente ler as notas de prisão do Gramsci, as cadernas do Gramsci. A gente precisa entender o que está acontecendo hoje com a degradação da consciência. A política externa é apenas a reflexão desses processos. Nunca olhem para a política externa como é uma narrativa do diplomata. A estrutura de classe de um país produz a sua política externa. em português e você vai cochichando. Bom, eu acho que eu tenho muito pouco o que dizer, não só frente a uma exposição de alguém que eu não conhecia pessoalmente, mas por quem eu sempre tenho admiração e utilização nos meus cursos e textos, não há muito mais o que colocar, mesmo que a gente queira pensar comparativamente com a realidade que nós estamos vivenciando no nosso Brasil, no nosso país. porque as semelhanças são realmente profundas. Elas falam por si só. Elas realmente são muito contundentes. O Brasil e a Índia foram dois países que se conheceram tardiamente. Eles se pareceram mais do que eles dialogaram na política internacional. Durante muito tempo, nós, inclusive, tínhamos posições semelhantes em política comercial, em política comercial internacional, na época do GAT, por exemplo. Mas essas posições semelhantes não se transformavam em vínculos bilaterais. As razões estão relacionadas às próprias prioridades e às próprias inserções internacionais dos nossos países, em termos econômico-comerciais. Em termos políticos, as diferenças eram muito gritantes em quanto ao nosso processo de descolonizações, de gerações históricas diferentes. A nossa identificação com movimentos políticos internacionais, principalmente o NAM, o Movimento de Não Alinhados. O Brasil foi um país distante, observador. O Brasil contribuiu para os anos mais combativos de uma agenda sul internacionalizada desde a sua agenda de desenvolvimento e não desde o seu compromisso com a descolonização e o desarmamento. O Brasil entendeu tardiamente a noção de equidistância e de não alinhamento. Então, de fato, a vinculação entre o Brasil e a Índia é uma vinculação tardia, é uma amizade construída na pós-Guerra Fria. Existe também um fator muito importante que é, e eu queria depois perguntar um pouco, Brachá, sobre isso, mas é a longa duração da relação da Índia com a União Soviética. E a importância que essa relação teve é no desenvolvimento de uma intelectualidade combativa, de esquerda, e todo um processo, inclusive, de autonomia tecnológica muito influenciada pela relação com a União Soviética durante uma relação muito especial, porque a Índia nunca foi órbita, nunca foi área de influência da União Soviética, mas havia um vínculo importante e que foi muito frutífero, e que poderia ser pensado de maneira contrastante e comparativa com o nosso vínculo com os Estados Unidos de então. Portanto, a nossa aproximação se dá num período recente, num período de desativação da bipolaridade da Guerra Fria e num período de expectativa, como foi bem colocada, de uma ordem internacional multipolar. O Prashar não falou do IBAS, só falou do BRICS. Mas eu acredito que, para a construção de uma sinergia política, tal como houve há 10, 15 anos atrás, o IBAS, entre o Brasil e a Índia, o IBAS foi mais importante do que o BRICS. O BRICS deu um sentido pragmático e abriu um espaço para a inclusão da China, algo que a Índia não quis no início, no caso do IBAS. A desarticulação em contextos e em processos diferenciados do ponto de vista internos, domésticos, de projetos políticos, democráticos, aonde a presença de ideais e de construções progressistas em um e no outro país foram bastante diferentes, mas os resultados são muito parecidos. São dramaticamente parecidos. Dramáticos no sentido inglês e em português, que não são o mesmo. Eu não vou aqui chover no molhado sobre a questão da fome, a questão da degradação do salário, a questão do reaparecimento vigoroso de uma agenda de exclusão no Brasil, comparável com o que foi descrito em relação à Índia. Também não vou chover no molhado no que diz respeito ao processo de chegada ao poder da ultradireita no Brasil, da extrema direita, e de uma direita que também está montada não só no conservadorismo, mas no moralismo e numa visão preconceituosa sobre a diferença, em todos os sentidos. O que eu queria era apenas trocar ideias sobre alguns aspectos e talvez algumas diferenças entre o que eu percebo nesse momento que merece ser discutido. Mas, antes de fazer isso, eu queria coincidir, não só na minha visão, mas no que se observa de tendência da inserção internacional dos dois países, que é justamente a da construção de parcerias privilegiadas no âmbito regional com os Estados Unidos. Eu acredito que esse é um, aliás, seria um campo espetacular de estudos comparativos e de monitoramento de como isso está e vai seguir ocorrendo nos próximos anos. E isso vai ser novo do ponto de vista de uma comparação Índia-Brasil. Porque, como eu disse anteriormente, num período anterior de aproximação nossa com os Estados Unidos, a Índia não estava desenvolvendo essa trajetória. e o contexto, digamos, internacional, global, do ponto de vista do capitalismo internacional, era outro. Então, eu acredito que comparar, inclusive do ponto de vista de enriquecer visões e construir um conhecimento e uma observação crítica desse processo, seria muito importante para, inclusive, fortalecer a construção de projetos alternativos e, obviamente, críticos. Eu queria sublinhar isso, porque eu acho que isso é muito importante. Até porque eu resido na Argentina, eu lido muito com o contexto político e política internacional da inserção argentina. Eu não tenho uma bola de cristal, mas tudo parece indicar que as eleições presidenciais na Argentina vão levar o país a criar uma agenda bastante mais difícil e conflituada com o Brasil. E aqui começa o meu interesse da troca. A nossa inserção e política regional do Brasil não é comparável, ou melhor dito, encontra pontos de diferenças importantes em relação à Índia. Nós não temos fronteiras militarizadas, não temos hipóteses de conflito ativos com os nossos vizinhos. o estado tampão que nós tínhamos foi do início do século XIX. Cachimira era um estado tampão em relação a Buffer State, em relação ao Paquistão. A última vez que nós tivemos um estado tampão foi o Uruguai e isso se resolveu com a formação de uma nacionalidade atípica no sentido da sua institucionalidade e compromisso com o estado de direito e com uma social democracia que vem se ampliando de maneira sistemática nos últimos 20 anos. Mas, de qualquer maneira, nós não temos a agenda de conflito, não temos agendas de fronteiras militarizadas, e não temos, portanto, uma situação de instabilidade intrarregional semelhante ao sul da Ásia. Mas, sim, temos, hoje em dia, uma tendência à fragmentação intrarregional, à irrelevância das instituições multilaterais da região e a vinculação da agenda regional a uma relação especial com os Estados Unidos. No nosso caso, o tema principal que convoca essa articulação chama-se Venezuela. e nós ainda estamos frente a novos desdobramentos com respeito a esse tema. Portanto, eu acredito que os contextos regionais são diferentes no que diz respeito aos desafios e a maneira de enfrentá-los que a Índia e o Brasil têm, dispõem nesse momento. O meu último ponto é que eu discutiria a ideia, digamos, que é forte e é bastante contundente, de que nós, enfim, finalmente estaríamos saindo dessa etapa de transição na ordem internacional por via da constituição e consolidação de uma bipolaridade. Eu vejo mais a tendência a uma multipolaridade restrita, limitada, excludente, compartilhada por os Estados Unidos, pela China, mas também pela Rússia. Eu não excluo a expectativa da Rússia de uma maneira muito semelhante ao que foi em 1945, quando a Rússia entrou, a União Soviética entrou, insistiu, sem nenhuma, nenhum leverage econômico-comercial, apenas com base na sua capacidade e na sua obstinação por se projetar internacionalmente como uma potência mundial. Eu acredito que a Rússia de Putin trabalha com o mesmo tipo, e a Rússia de Putin no âmbito da política e da segurança internacional e de Lavrov como Molotov no âmbito multilateral. E não vejo essa presença com nenhum risco de corrosão, ao contrário. Ela é, do ponto de vista político-institucional, hoje em dia, a liderança da democracia e liberal. Porque essa liderança não é a China que tem. E a necessidade de que modelos autocráticos vinculados a projetos de poder num contexto internacional reconfigurado, me parece que é parte do cenário que nós estamos vivendo. Obrigada. Uma contribuição importante da professora Mônica Hirsch. Então, eu queria abrir agora para comentários, perguntas, as questões do público. Então, vamos pegar três e jogar para a mesa. Ok? Então, está aqui, um, dois, lá. Fala seu nome e aí a pergunta. I'm just going to speak in English. Tudo bem. I don't speak Portuguese, so... My name is John. How are you? I wanted to know, it's kind of a moment of sadness, the pink tide's gone down. I guess we have sort of the last glimmers of it in AMLO and Mexico. What's the way forward for the Latin American left, especially Lula's in jail? Rafael Correa in Ecuador has been banned from running again. Doesn't look like Evo Morales will... We don't know. But, yeah, so what's the future of the left in Latin America? A primeira pergunta é fácil. Qual futuro para a esquerda na América Latina é com Lula na prisão, é Correa não pode mais entrar em Equador, Evo Morales também na Cordobamba, enfim. Evo Morales está rindo, ele está rindo. Hi, my name is Karina. So, it's not properly a question, I'm just going to compliment you for focusing also on the issue of the patriarchy in India and part of the rise of this far left, far right there, because it's a question we face similar here in Brazil, but India is a country with massive cases of women, human rights violations, like the gang rapes. there is a very interesting documentary in Netflix about this too. I just want to compliment you for focusing on that. I would thank you for focusing on the patriarchy, the machismo as part of the ascension of this ultra-direction in India, which is a country that has many cases of violation of human rights against women, many cases of religious and forced I just want to comment on that. I would like to ask a question in relation to the brutalizing of labor and how we have lost the spaces where labor culture would develop and bring consciousness, etc. How do you see a possibility for us to retake those spaces from religious leaderships that focus on conservative and, as you said, patriarchal, etc., etc., power structures? Is there some possible way for it to see an alternative for that? A minha pergunta foi em relação à brutalização do trabalho e à perda dos espaços de formação de cultura, de consciência de classe, esse tipo de situação, e se ele vê alguma forma ou possibilidade da retomada desses espaços, de renovar esse aspecto que foi perdido segundo a fala dele. Oi, eu tenho uma pergunta com relação a... Bernardo. Com relação à mudança que ocorreu também no Brasil e ocorreu na Índia, de que até a primeira década, no final da primeira década dos anos 2000, a gente tinha um arranjo mais voltado, como disse, um arranjo de classe mais voltado à social-democracia. E, hoje em dia, havia uma certa conivência de um processo de desenvolvimento um tanto virtuoso no sul global. E, hoje, a gente vê que isso desapareceu, parece que é um alinhamento muito mais forte ao capitalismo internacional no sentido de destruição do trabalho, como tu mesmo disse. E a minha questão é como isso penetrou nas classes dominantes da Índia? Por que aconteceu essa virada de forma que parece abrupta para nós do sul? da Índia? Obrigado, Vijay, por sua iluminante apresentação. E também, professora Monika, por sua comments. Minha pergunta é muito simples. da Índia left. O que aconteceu com isso? O que aconteceu? Ainda que o que caracterizou a Índia por muito tempo no sul e na Ásia em particular foi que foi um de poucos países que eram nacionalistas no tipo de nacionalismo mas não desmantel os partidos como Índia ou Indonesia ou não atacou. E que foi uma importante característica da Índia democracia. nós somos amigos porque lembra o Skype? Isso foi dois anos atrás. Meu técnico brilhante. Então, todas as perguntas são relacionadas, com exceção da pergunta do John. Então, vamos mudar um pouco a ordem. Por que a burguesia indiana desistiu do projeto nacional? Você vê, uma coisa para entender é que o projeto que saiu do Sepal do Raul Prebic, se exaustou. Então, uma coisa é que o projeto pensado, o desenvolvimento tipo Prebic, Sepal, se exaustou. A import, a substitução e a industrialização, benefitou a burguesia nesses países. A substitução das importações, de fato, beneficiou as burguesias nesses países, que adoptaram esse modelo. Eles queriam proteção, para que eles pudessem vendermos a pasta de dente. Então, na década 80, esse modelo se esgotou como impacto direto da crise da dívida externa. Porque os americanos decidiram elevar as rentas de interesse, o choque de Volcker, a renta interbancas de Londres, a renta interbancas de Londres, e, de repente, a serviço de dente caiu, e o emprego desses países aumentou astronomicamente. Então, esse modelo, que era baseado em indivíduamente externo, no momento que os Estados Unidos, com o foco na presidência do Banco Central dos Estados Unidos, optaram por uma política monetária que implicava aumento drástico dos juros, seguido também pelo Banco Central da Inglaterra, aí as dívidas se tornaram impagáveis e esses países entraram em uma estagnação e implodiu esse modelo. Então, o crédito bancário nesses países diminuiu drasticamente. Agora, vocês sabem, sob o capitalismo, os capitalistas não financiam nada de si mesmo. Isso é o fantasia Max Weber. As salvações não geram capital. E, apesar do que o Weber falava disso, a poupança não gera os investimentos. É preciso de crédito. É uma combinação de dinheiro fiat, dinheiro governamental, e de renda que financia a acumulação capital. O capital é dinheiro público e endividamento. O que o capitalista diz, olha, aqui está o meu dinheiro, eu quero risco-lo. Então, o capitalista individualmente não vai usar o seu próprio dinheiro para correr o risco, para fazer o investimento. Essa é a fantasia do capitalismo. Essa é uma fantasia do capitalismo. Então, o dinheiro dele vira lastro, mas o dinheiro que ele vai usar para investir, para arriscar, vem do crédito do sistema bancário. Ou eles vão para o Estado e diz, Então, o dinheiro para fazer esse investimento. Quando o crédito bancário deteriora nos anos 80, há uma frustração na burguesia indiana. Então, quando o crédito bancário na década de 80 desaparece, gera uma enorme frustração na burguesia indiana. Há muita pressão para abrir a economia para o capitalismo. E havia uma enorme pressão para abrir a economia para o capital internacional. E havia, em 81, uma crise forte do balanço de pagamento. Agora, nós sabemos que o balanço de pagamento é apenas fenômeno de serviços. E o problema do balanço de pagamento nunca é somente de serviços. Mas eles tomaram vantagem disso. para abrir a economia. E eles aproveitaram dessa crise no balanço de pagamento para forçar uma abertura da economia. E por um período de 10, 15 anos, a elite foi capaz de ganhar capital. E aí, essas elites, durante 10, 15 anos, conseguiram captar o novo dinheiro. Simplesmente ao momento após o avião da União Soviética, eles vendiam as empresas indianas. Então, a mesma coisa que aconteceu depois da queda da União Soviética, a venda de ações nas empresas indianas. Ou seja, você tinha a tração de investimentos externos diretos para comprar ativos indianos. mais da metade do investimento direto que deu para a Índia com a abertura deu para comprar as ativas existentes e não para criar nova capacidade produtiva. nova capacidade produtiva conhecida como greenfield. Então, esses não eram muito altos. Então, essa foi a caminha pela qual a burguesia optou. E, ao mesmo tempo, para fazer isso acontecer, havia pressão para um novo alinhamento com os Estados Unidos. E tem um detalhe que foi dito claramente para a Índia, se você quer a viagem para Washington, tem uma escala em Tel Aviv. Então, em 1992, a Índia primeiro começou a normalizar as relações com Israel. Desde 1948 até 1992, a Índia foi o maior alinhamento palestino, o maior alinhamento palestino 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 palestino. E isso, depois que a Índia, durante todo o tempo, de 1948 até 1992, a Índia foi um dos maiores aliados da causa palestina. Então, essa abertura para o capital internacional, a procura de créditos internacionais por parte da burguesia, tem impacto também, uma influência grande na política externa da Índia. Não foi o nacionalismo hindu do Modi que normalizou, que mudou a política com relação a Israel foi a partir do Congresso. E nesse período todo, a esquerda estava na defensiva. Eu escrevi um livro sobre esse todo período e a esquerda indiana e olhei em dois estados diferentes, na verdade, quatro, mas eu vou dar dois como exemplo, o West Bengal e o Kerala. Então, um dos muitos livros que ele escreveu é exatamente sobre isso, é o que aconteceu com a esquerda na Índia. E no livro que ele escreveu, ele pegou vários casos, e dois casos tem a ver com regiões que eram muito de esquerda, West Bengal e Kerala. Então, havia, naquele momento, um debate na esquerda indiana sobre qual caminho, e os caminhos eram basicamente identificados em dois grandes linhas. Um, seguir o caminho do Partido Comunista da China, e outro seria o caminho latino-americano. É que talvez hoje pareça um pouco estranho, mas naquela acontece, então eram, enfim, os exemplos da... Então, o caminho chinês era industrialização para gerar emprego. Now, many of us knew that this is a false road because A, industrialization is not going to happen, and B, industrialization today does not create jobs. Então, isso a gente sabia, na verdade, que esse caminho seria muito complicado, porque, um, essa industrialização não veria, em escala suficiente, e, dois, mesmo se veria, não geraria o nível de emprego necessário. Factories are hugely productive, sometimes mechanized, and therefore not mass employers. Porque esses novos investimentos em indústria significam indústrias altamente automatizadas que não geram emprego suficiente. The second road is put money into health and education. O segundo caminho, que é aquela identificada com a América Latina, seria, então, investir em políticas sociais. Educação, saúde. So, fight for more of the social surplus to go towards health and education rather than subsidies to business. Então, em vez de você financiar, subsidiar financiamento para empresas com a ideia de neutralizar, você injeta o dinheiro diretamente em políticas sociais para provocar uma redistribuição da renda. Essa é um debate real em toda a esquerda no mundo. E, em Índia, uma parte da nossa parte no Bengal foi na rua chinesa e, em Kerala, foi na rua latino-americana. Então, o que aconteceu é que a esquerda que estava no poder nível estadual nessas duas regiões, em Bengala Ocidental, eles foram no caminho chinês e, em Kerala, foram no caminho latino-americano. E eu sou de Bengala. Então, muito triste, nós fomos quase desfazados. Em Kerala, nós ainda estamos no governo. Sim. Desculpe, não nós. Desculpe. O Partido Comunista está no governo. Você também. Na Índia, então, em vez de Bengala perderam as eleições, porque essa política não deu resultados, em Kerala, essa política deu resultado pelo jeito suficiente para se manter no poder com as eleições. Essa é uma das razões a esquerda teve turma. Então, esse debate é uma das coisas que gerou todo um... Mas a razão real é que os democratas foram desaparecidos. Outra questão quando a gente fala da esquerda na Índia é o campo social-democrata não existe mais. Desapareceu. comunista o partido social-democrata não existe mais. requires social-democrata em um parliamento para levar uma agenda. Sim. É um fato. É uma lei. É uma lei política. social-democrata. Então, ele está dizendo assim, a esquerda, o partido comunista, ele precisa de um bloco social-democrata para gerar massa crítica e fazer as coisas andar. se não tem mais esse bloco social-democrata. Isso é no período transicional. E também, claro, os social-democratas não sabem, mas precisam os comunistas porque os social-democratas não têm mais e, na verdade, embora os social-democratas não saibam, nunca souberam, mas eles precisam também do partido comunista para dar consistência às suas políticas porque eles não têm espina dorsal para... Did he say with no backbone? I don't think... Espina dorsal. So, em India, there are no social-democratas. Então, hoje, não tem mais esse campo do centro-esquerda. There is the far-right and the neoliberals. Você tem o que tem a extrema-direita e os neoliberais. And then a very small section of oppressed caste parties and the communists. E depois, você tem lá na oposição o partido comunista, os partidos comunistas e grupos políticos que expressam algumas castas reprimidas. e a esquerda é muito marginal por causa disso. E com isso, a esquerda é muito marginal hoje. Só os comunistas e alguns partidos regionais virem contra isso. se manifestaram imediatamente contra essa política. The whole parliament almost voted for this hideous bill. significa que a grande maioria do congresso votou com o molde por essa lei. Even parties with the word socialist in their name. E mesmo partidos que ainda mantêm a palavra socialista em seu nome. Qualquer semelhança é pura coincidência. para a Índia, isso é como quando os socialdemocratas votaram pela World War I. Mais ou menos, é comparável quando, em 1914, socialdemocratas, na maioria dos países, votou pela Primeira Guerra Mundial. Como você recriou uma esquerda forte? Eu disse que tudo está conectado. Então, aí vem a pergunta, como se pode reconstruir uma esquerda com capacidade de reagir com poder? Você já viu uma nova fábrica? É como uma prisão. se já olharam as novas fábricas que existem, parecem prisões. Para organizar trabalhadores em uma fábrica é muito difícil. Hoje em dia, para organizar trabalhadores no local de trabalho, se tornou extremamente difícil. A brutalização do trabalho fez isso difícil para os trabalhadores ter a energia para organizar. Um dos aspectos da brutalização do trabalho é exatamente que se tornou muito difícil a organização. dos trabalhadores. Em uma sociedade com alguma civilização, quando uma caixa se rompe, centenas de milhares de pessoas deveriam estar na rua chorando. Por exemplo, se diante de um caso como a Madinha aqui, deveria ter uma reação muito forte dos trabalhadores. Centenas de milhares de trabalhadores deveriam estar na rua protestando. Não só é difícil organizar trabalhadores, mas o sentido da solidariedade dos trabalhadores é quase zero. E o aspecto dessa dificuldade de organizar, que não existe mais, é o sentimento, a força da solidariedade. recomposição Nesse texto, no final, há uma secção chamada Recomposição do sujeito. Ou algo assim. Então, nesse livrinho, por exemplo, que se chama Nas Ruínas do Presente, no final, tem uma sessão que fala exatamente na necessidade, recomposição do sujeito. Recomposição do sujeito do sujeito. que vai reagir. E uma das coisas que estamos olhando são estratégias de diferentes partes do mundo para organizar e encerrar os reservoios da esquerda. Então, o que eles estão fazendo é exatamente tentar monitorar, identificar iniciativas, estratégias criativas que acontecem em vários lugares do mundo para juntar e criar lá um acervo, vamos dizer, de uma nova reação da esquerda. Por exemplo, a essência do movimento comunista socialista não é criar um sindicato, mas ganhar a confiança autoconfiança dos trabalhadores. A gente precisa, evidentemente, criar organizações sindicais. Mas estão surgindo muitas outras formas de organização social, por exemplo, nos bairros populares. e muitas dessas são coordenadas lideradas ou mulheres trabalhadoras. Nós fizemos uma entrevista com o líder da União Indígena e ela falou sobre organizar trabalhadores de saúde. por exemplo, fizeram uma entrevista com um sindicato que está organizando as organizações de babás. intercambiar, enfim, sistematizar e tornar essas experiências de conhecimento nos outros países. Nós estamos em um momento muito difícil da história humana. Nós não devemos ser muito negativos ou muito positivos. não é para ser nem muito negativo mas muito menos positivos. Se você estiver muito negativo é uma depressão permanente. E se você estiver muito positivo você não vai fazer nenhum trabalho. Então, o que precisa fazer é mal na massa. E o papel dos intelectuais continua sendo muito importante nessa construção. Minha geração eu tenho 52 anos mas minha geração foi destruída pelo postmodernismo. Eu espero que as gerações que vêm depois hold on to history and try to do something good. E eu espero que novas gerações vão ter essa enfim identificar com a história e manter a fama acesa. Nós fomos ensinados que não havia nada como a história. Porque o postmodernismo nos ensinou que não teria uma coisa como a história. Então, eu só quero te desculpar pela minha geração. Então, desculpa pela minha geração. Mônica? Muito pouco que eu tenho para somar porque realmente eu acho que a fala do Prashad é universal. Ela se aplica à Índia, à Ásia e à América Latina. eu queria fazer duas coisas. Uma, Jorge, babás é um conceito antigo que se aplica a um tipo de relacionamento child care, não é babás. Cuidado com as crianças, porque babás é um outro tipo de... tem a ver com a outra época da... Enfim, nada. Fiquei... Me deu a coceira. Mas o que eu queria simplesmente somar é que nós temos, eu acho, além do trabalho micro que o Prashad descreve cotidiano com um sentido expansivo, competitivo no bom sentido, ou seja, é preciso também conseguir mostrar competitividade com uma maneira de pensar que vem dominando em todos os setores sociais. Mas eu acho que também nós temos um problema no âmbito da política institucional. relacionado às experiências de progressismo que nós vivemos e que ainda nós precisamos pensar talvez com uma certa humildade e sentimento e sensação, sentido crítico, não autocrítico, mas sentido crítico das experiências que foram levadas adiante e que encontraram uma resistência não prevista. Eu acho que a questão da resistência, do tipo de desarticulação desses projetos mostrou uma virulência e uma determinação e a possibilidade da rápida configuração de ideários de direita e extrema direita não previstos durante os anos desse progressismo. E eu acredito que isso tenha a ver com uma visão talvez, digamos, excessivamente otimista, como dizia Brachat, e, digamos, com uma avaliação incompleta do contexto real da construção desses projetos nas nossas sociedades. A geração do Brachat é uma geração pós-moderna. A minha é moderna. Ela é mais para trás. É, é, é. Ela sai da Guerra Fria. E ela sai com uma visão, enfim, absolutamente vinculada ainda a um contexto de confrontação ideológica e da ideia de que essa confrontação havia sido superada e, de fato, ela foi revigorada pelos anos do pós-modernismo. É isso que a gente aprende hoje em dia. Muito bem. Bom, gente, eu são quase sete horas. Eu mesmo teria várias perguntas, talvez vocês também, mas eu acho que a gente precisa terminar aqui. Inclusive, vamos fazer uma entrevista com ele para a WebTV da Federal da BC. Mas, enfim, tem publicações dele, tem um newsletter que quem tiver interesse pode se inscrever, é extremamente interessante, eu leio sempre com muita atenção. e, com certeza, o Prachat, como também a professora Mônica Rios, eles já são da casa, então, eles vão, com certeza, voltar. E quero agradecer a presença de todos e também para vocês voltarem sempre. Nós temos já algumas coisas marcadas, em particular, segunda-feira, segunda-feira que vem, está aberto ao público, às quatro e meia, temos uma nova aula pública do Celso Amorim, dessa vez, falando exatamente sobre a política Israel-Palestina, que ele abordou um pouquinho, mas foi uma questão central do bolsonarismo, uma questão muito importante também, alinhamento da Índia com os Estados Unidos, como ele mencionou. Então, Celso Amorim, segunda-feira, quatro e meia, nos encontramos aqui. Obrigado e abraço a todos. Vocês podem dar uma olhada aqui nas publicações.